Vocês estão de boa? Eu tô de boa! Rafael KS083, beleza? Então galera, chegou o meu cartãozinho, o trabalho que eu tô fazendo aí, gente. Chegou os mil cartões, eu vou distribuir na cidade aí, vou tá passando na cidade de sul aí, beleza gente? E esse trabalho aí das crianças, com os adultos, que tiver, esse é o palhaço chafariz. Chá de bebê, aniversário, festa infantil, a gente tamo junto. E adulto também, beleza gente? Esse trabalho aí desenvolvi agora, né? Tá começando aí. Mas Deus quiser, vai dar tudo certo. E vamos animar muita festa aí, beleza? E a gente quando anda na cidade aí, o pessoal gosta muito aí, tira foto com a gente, né? Coloca no Facebook, né? Instagram, WhatsApp, compartilha com os amigos aí. O palhaço chafariz chegou, gente! Hihi! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto